Olha o que acontece num país justo, um país onde as pessoas não aceitam o preço da gasolina subir, não aceitam corrupção, não aceitam um STF que não funciona, uma porcaria, não aceitam injustiças colocadas na sociedade, entendeu? Você vai assistir comigo agora o que um país firme, de pulso firme, faz com um político filho da puta. Olha isso, olha isso. Eu achei da gente fazendo isso com o Renato Alí. Olha, é a cara do Zuna. É a cara do Zuna. E aí, é a cara do Zuna. E aí, é a cara do Zuna. Mas com a pacão do Zuna, é a cara do Zuna. Mas com a pacão do Zuna, é a cara do Zuna, é a cara do Zuna. Olha isso. E aí, você sabe também. O que é isso? Caralho rapaziada, vocês viram isso? Até me surpreendia, eu não tinha visto esse vídeo, entendeu? Eu gosto de fazer os react aqui e ver pela primeira vez Caramba, parecia até uma mulher ali no meio, se eu não me engano, hein? Mas pra você ver como que funcionam as coisas num país sério, tá ligado? Eu não sei onde que é isso, parece que é na Ucrânia, algo assim Depois eu vou pesquisar melhor Mas o que que acontece é o seguinte Se você vacila com o seu povo Na verdade, eu acho que a corrupção deveria ser o crime pior, entendeu? Deveria ser condenado com pena de morte Porque quando você faz corrupção, quando você pratica esse crime terrível Você fode a sociedade inteira, a população inteira Então é como se fosse um crime odiundo, tá ligado? Vocês estão entendendo a visão que eu tô querendo passar É muito sério o bagulho de corrupção Porque você ferra, cara, você pega dinheiro público do trabalhador Que não pode nem dar de comer sua família e direito de tanto imposto que paga Isso é real, porque o aluguel, o mercado tá só subindo, entendeu? Agora que a gente espera que as coisas mudem Então pra mim, corrupto, deveria ser tratado assim Entendeu? Como lixo Porque é isso que eles são Esses lixos de merda Esses filhos da puta arrombado Tá ligado? Mas é isso, rapaziada Amanhã eu vou trazer outro react Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você não perder O próximo react vai ser do caralho E também coloca sugestões de vídeo aí Que eu vou tentar fazer todos que vocês pedirem Valeu? Tchau Tchau